Olha só, estou aqui então no estúdio do TV Notícias com a presença do assessor de negócios de fomento aqui do Tocantins, Ricardo Veloso, que está em Porto Nacional agora trazendo essa grande novidade, uma novidade para nós portuenses, pois já está aí acontecendo em todo o estado e agora Porto Nacional, direcionado ao comércio, aos seus comerciantes, vai ter essa nova oportunidade de alavancar, realmente fomentar o seu negócio através desse bom negócio apresentado pelo governo. Boa tarde, seja bem-vindo ao TV Notícias. Boa tarde, Moacir, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. A agência do governo do estado, a fomento, ela atende aos 139 municípios. Nós estamos aqui em Porto Nacional, fazendo uma caravana essa semana e estamos com a sede do pronto, que vai ficar atendendo de 7 da manhã até as 19 horas de segunda a sexta e sábado de 8 às 12. Esse atendimento é contínuo e não tem prazo de tempo. Certo. E o que é que vai realmente ofertar aos investidores, aos empreendedores de Porto Nacional? Essa preocupação do governador é atender todo empreendedor. E aqui em Porto Nacional tem um comércio muito forte. Nós temos linhas para atender a todos os segmentos, a MEI, a pequena empresa, a média empresa e a grande empresa, com taxas que vão de 0,8% até 2,30%, com prazos de até 70 meses para pagar e carências de até 12 meses. Vamos lá, eu interessei nessa de 0,8% ao mês. Vamos falar um pouco mais sobre ela. Para quem que ela é? Quem que vai poder usufruir dessa taxa? Todo empreendedor que tiver o CNAE, que preste serviço para turismo, ele pode acessar essa linha, que é uma linha do Ministério do Turismo, que é o Fungetur, e a Agência de Fomento é a única instituição financeira de todo o Estado que opera nessa linha. Essa linha tem prazos de carência, tem prazos longos para pagar e uma taxa de 0,8% ao mês, que é 5% ao ano, mais NPC. Tá, então eu sou aqui um empreendedor da área de turismo aqui de Porto Nacional, quero pegar um recurso até 30 mil, como o senhor disse, e qual que é a documentação que eu tenho que entrar no processo? É, é uma documentação simples, que é a documentação da empresa e a documentação do sócio. Apresenta isso lá no pronto, nós temos duas colegas que atendem lá, que é a Sheila e a Maria Cristina, aí vocês levam essa documentação, elas montam o processo com vocês, e esse processo é analisado de 10 a 15 dias. Claro que a pessoa tem que estar sem nenhuma restrição. É, não pode haver nenhum tipo de apontamento no CPF nem no CNPJ, e é feita a análise do valor de acordo com o faturamento da empresa comprovado em extrato. Nós estamos agora com a linha, para o final do ano, que é o capital de giro com estoque, que é um capital que atende esse período de Natal, onde as empresas precisam comprar o estoque, pagar despesas operacionais, pagar 13º, e essa linha nós estamos lançando. Agora, nesse período, eu tenho certeza que os empresários de Porto Nacional vão ser bastante necessários à utilização desse produto. Quero voltar um pouquinho lá atrás, na hora que o senhor fala que o dono da empresa e o sócio, mas pode ser individual, não necessariamente tem que ter um sócio. Muito bem, essa é a minha pergunta. O MEI, normalmente, ele não tem um sócio, mas ele se torna o dono da empresa. Então, a Fomento era referência no atendimento do microcrédito. Nós somos também referência no Fungitur e na implantação de novos negócios, porque também a Fomento faz análise de empresas que estão sendo abertas. Certo. E a agência Fomento chegou em Porto Nacional agora? Qual que é o endereço? Onde está localizado? Ela fica localizada no pronto e a gente atende lá de segunda a sábado. De segunda a sexta, de sete às dezenove e no sábado de oito às quatorze. Eu vou deixar aqui o telefone, é o meia três, é o telefone zap, hein? Meia três, nove nove, dois meia zero, vinte e nove nove quatro. Nove nove, dois meia zero, vinte e nove nove quatro. Certo. Bom, é interessante, né? Numa cidade como o Porto Nacional que realmente está aí alavancando o turismo, né? Muitos empreendedores, só que a hora que a gente fala também empreendedores, dá aquela ideia de que isso é um atúncio que está começando, está mais ou menos no MEI, mas a novidade também é que tem para os grandes empresários, né? Tem aí valores maiores para ser adquirido através do Fomento. Exatamente. Nós temos várias linhas para atender a todos os portes. Desde MEI a uma EPP limitada, IRED, microempresa, média e grande empresa. E nós já investimos bons recursos aqui em Porto Nacional e vamos investir ainda mais para poder a empresa ter condições de ampliar seu faturamento, gerar emprego e renda, que é a missão da Fomento. Certo. A hora que a gente fala da documentação, isso tudo jogando na mão do bom contador aí, ele vai dar conta do recado? Muito bem observado. O contador é um parceiro da Fomento, porque ele orienta o cliente na documentação necessária e passa para a Fomento, a Fomento faz análise do crédito e libera o recurso de maneira rápida. Ricardo, é uma dúvida aqui também. A pessoa que já tem um financiamento em alguma instituição financeira, isso impede que ela possa pegar esse recurso? Não, não impede. O financiamento da instituição, a gente analisa o grau de responsabilidade que a empresa tem. Então, o faturamento vai ter a capacidade de pagamento, mesmo que ela tenha uma operação, uma outra responsabilidade em outro banco. Isso não impede de fazer a operação. Certo. Bom, gente, eu acho que agora é hora, então, de crescer. O pessoal que está aí querendo aplicar os seus recursos, adquirir mais possibilidades de desenvolver o seu negócio através da Fomento, agora, em Porto Nacional, é uma boa dica. Juros baixos, a gente sabe que esses grandes juros é o que realmente trava, muitas vezes, o comércio. Inclusive, às vezes, deixa o comércio até meio, sem possibilidade de caminhar para frente. Entra em uma bola de neve e não dá conta de manter. Agora, quando se fala em 0,8% ao mês, realmente é uma realidade que o empresário pode dar conta do recado. Exatamente, Márcio. Essa é uma preocupação do nosso governador. Oferecer para o empreendedor tocantilho de Porto Nacional um crédito com condições especiais, taxas diferenciadas, com carências e prazos, que a parcela esteja no orçamento, no faturamento da empresa. Já está valendo. Pode já começar? Pode mesmo, já pode conseguir. Nós já estamos lá, no pronto, aguardando todos os empreendedores de Porto Nacional para fazer um atendimento lá. Então, está certo. Gente, é isso aí. Porto Nacional ganhando mais esse incentivo, junto aos seus comerciários, comércios, empreendedores. E, claro, né? Uma oportunidade única que a gente tem que aproveitar e crescer junto com essa boa ideia que surgiu aí do governo. Com certeza, Márcio. Só repetir no telefone. 63-992-60-2994. 63-992-60-2994. Está certo. O telefone está aí para você na tela também, para você anotar. Não perca tempo. Anote. Põe na sua agenda, em seu celular. E, claro, vá até a Fomento, que realmente lá você vai conseguir aí o que precisa, né? Para dar esse passo a mais e aí sair vitorioso aí no seu comércio, no seu empreendimento. Ricardo, muito obrigado. E a gente deseja aqui mais sucesso ainda para você e para todos que trabalharem junto com a Fomento. Agradeço você, Márcio, a oportunidade. E estamos lá aguardando os empreendedores. É isso aí. Gente, então é isso aí. A gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias. Já, já.